A Michórdia de Temáticas é uma oferta, no dia do pai ofereça um iPhone a partir de 49 euros, Mel é outra vida, é também uma oferta continente, eleito há 12 anos consecutivos, marca de confiança dos portugueses. Vamos embora! Que se trata de uma Michórdia de Temáticas. Bom dia! Bom dia! Meus amigos, estás de microfone? Agora sim. Vocês buscam boa disposição numa rubrica radiofónica? Eu pessoalmente busco. Buscam também adquirir conhecimentos relativamente ao mundo que vos rodeia, de modo a criar uma mescla de diversão e aprendizagem? Sim, sim, é exatamente essa mescla que eu busco. Tu buscas essa mescla? Eu busco essa mescla. Então não busquem mais, pois eu tenho a rubrica ideal para todos. Refirme à rubrica... Introdução ao Estudo da Vida, capítulo 247. Então, mas começa no capítulo 247? Não, isto são fascículos colecionáveis. Pois quando a coleção estiver completa as pessoas a organizam por ordem. Ok, então hoje é sobre o quê? Cabeleireiros de senhoras. Bem, mas em que medida é que cabeleireiros de senhoras são tema na introdução ao estudo da vida? Na medida em que são um aspecto central da vida, Vasco. Não são, não. São. Eu sou diretor e coordenador da prestigiada coleção Introdução ao Estudo da Vida e defini o programa Após Madura Reflexão. Tu não desempenhas qualquer cargo nesta prestigiada coleção. Eu estou disposto a dar uma oportunidade ao tema Cabeleireiros de Senhoras enquanto tema merecedor de um capítulo na rubrica Introdução ao Estudo da Vida. Obrigado, Nuno. Sempre foste o meu predileto. Que palhacinho. Vamos então começar. Há diferenças radicais no modo como indivíduos do sexo masculino e feminino vão ao Cabeleireiro. Tomemos o meu exemplo. Tomemos. Estão prontos para tomar? Prontos. Estão os tomemos. Vim embora. Eu dirijo-me ao barbeiro e digo, Sr. Serafim, rapo-me isto se faz favor. Passados 20 minutos, estou em casa. Um indivíduo do sexo feminino, para ir ao Cabeleireiro, tem de meter dias de férias. Ah, pá, que exagero. Não é. Olha, começa a resistência à divulgação científica. É muito frequente termos esta conversa com indivíduos do sexo feminino. O que é que se passa? Estás a fazer a mala? Sim, sim. Vou ao Cabeleireiro. Volto em Abril. Ah, pá, a sério? Que disparate-se. Não é. Menina, isto é humorismo de investigação. Eu fiz pesquisa. Estive no terreno. Encontro-me na posse de dados. Vocês não vão ao barbeiro. Vão à boxe da Ferrari. É todo um vasto leque de tratamentos que vos são ministrados. O corte do cabelo é tão demorado que dá para tratar do resto do corpo todo. Dá para fazer mãos, fazer pés, arrancar cabelos do nariz, arrancar cabelos das sobrancelhas, arrancar cabelos do buço, descolorar cabelos do buço, aparar pontas espigadas do buço. Ricardo, ninguém tem pontas espigadas no buço. Errado. Apresenta esta fotografia da minha tia Alzira. Como eu disse, recolhi documentação. Eu ainda não estou convencido relativamente à pertinência deste tema enquanto parte de um corpo sistematizado de conhecimentos. É pá, de chupar, mas não estou convencido. Vasco. Os cabeleireiros proporcionam serviços de manicura que duram horas. Senhoras e senhores, o corte e o penteado demoram tanto tempo que as unhas crescem vários centímetros no cabeleireiro. É mentira, hein? Senhoras e senhores, apresento as máscaras de parafina para as mãos. Uma espécie de cera quente que hidrata muito bem. Mete-se as mãos num género de uma gosma e espera-se para aí uma tarde. E depois tira-se e está tudo realmente muito suave. Olha, desconhecia isto. Isto e muito mais, Pedro. São questões que têm sido escamboteadas. Só para o cabelo há máscaras de brilho, máscaras de nutrição, máscaras de hidratação, máscaras reparadoras. Há mais máscaras nestes cabeleireiros do que no carnaval de Tarreja. Impressionante. Eu estou a tomar apontamentos. Eu ainda não estou convencido. Vasco. Em termos de cabelo e só no âmbito do pintar, temos nuances, madeixas, baleares, reflexos. Reflexos são brilhos? Não. Para brilhos há máscaras. Para brilhos há máscaras. Presta atenção. Há ainda farandol, uma espécie de tinta que sai, e californianas, que consistem em pintar as pontas mais claras para fazer efeito de praia. Era o antigo cabelo estragado, mas agora paga-se para fazer. Qual é que é a diferença entre nuances e madeixas? As nuances são mais fininhas. Tudo isto é feito muitas vezes com materiais que tresandam. Por isso é que nos anúncios a tintas e shampoos, a modelo sacoda a cabeça como se estivesse a desenhar um sinal de infinito no arco ou no nariz. Em termos de escovagem... É porque tresanda. Por isso é que ela está a abanar o nariz. Tipo como aos cães. Em termos de escovagem, podes fazer um brushing, um alisamento japonês, usar a escova progressiva, pentear com placas de cerâmica... Isso é aquele ferro quente. Negativo. Isso é o babyliss. Cuidado. No âmbito da secagem, temos os infravermelhos e o secador com difusor, por exemplo. Outros tratamentos incluem a permanente, a mise, o levantamento de raízes, o novo e revolucionário botox capilar, a aplicação de rolos, pratas, bigodis... Bigodis? Bigodis. Tratamentos de creatina para fechar nas pontas. Vários tipos de corte, como o escadeado, o corte pixi, o corte bob, etc. É pá, isto é muita matéria. Eu avisei. Incrível. A nossa forma de ir ao barbeiro é realmente superior. Foi também a minha conclusão. Embrulha, Wanda. Tua esposa foi consultora desde... Toda a gente está a pensar. Sim, sim, sim. Ontem, para aí, à meia-noite e meia, já com ela meia-dormir, eu... Não, mas diz-me o que é que se faz mais ao cabelo. E ela, deixa-me-me dormir. Pressone. Pressone, pressone. Que crueldade. Ah, também baleagem. O que é isso? Ela, não sei, deixa-me dormir. Não, mas diz-me só o que é isso. Muito legal. Eu tive que compilar e organizar toda esta informação. Atenção. Olha, foi muito nobre da tua parte. Eu próprio aprendi aqui coisas hoje. A sério? Sim, sim, sim. Muito nobre. Entretanto, constatei que vim de blazer, mas, no entanto, com a etiqueta ainda na manga. Tinha que ser. Que estranho. É uma nova tendência. Isso é uma nova tendência. Mostra lá, tem aí uma maneira de tirar isto. Mostra lá a etiqueta. Está aqui. Confirma-se. Agora, tira-me isto. Mas, se calhar, faz parte, não. Há quem não tire isso. Há quem não tire para mostrar que... Mas, olha, eu fiz todo o concerto no meu arena assim, portanto... Com a etiqueta na manga? Sim, sim, sim. E eu com o preço dos sapatos. Neste momento é capaz de ser tendência. Achas? Talvez. Espera, estava a ver se tinhas o alarme, mas não. É uma coisa. Um botão qualquer. A Ministério de Temáticas foi uma oferta no dia do pai. Ofereça um iPhone a partir de 49 euros. Mel é outra vida. E Continente, eleita há 12 anos consecutivos, marca de confiança dos portugueses.